E atenção, o USE, o Hospital de Urgência de Sergipe, está com inscrições abertas até o dia 17 de abril para o recadastramento dos voluntários que atuam na unidade em vários setores. O repórter Cláudio Rocha tem os detalhes. Olá, a ideia é fazer um mapeamento sobre os voluntários que atuam no hospital. Aqui comigo, o senhor Hélder Magno, é o gerente do Serviço de Humanização do USE. O Hélder, me fala qual a intenção do hospital com esse recadastramento. O recadastramento é uma convocação que a gente faz semestral dos voluntários que já estão atuando. É bom frisar isso, é um recadastramento, não é um cadastro. Embora ele produza um efeito sobre o cadastro. O recadastramento é para fazer esse mapeamento, como você bem falou, para a gente ver como é que está a situação de distribuição dos voluntários no hospital. a assiduidade daqueles que estão vindo, porque a gente sabe que o voluntariado, pelo próprio nome voluntariado, tem voluntários que começam a atividade, mas se despeçam, desistem. A gente precisa fazer essa nova convocação para a gente ver os voluntários que estão vindo, reorientá-los, atualizar a documentação e poder orientar o cadastro de novos voluntários, a partir das necessidades do setor do hospital e a partir das alas do hospital que não tem voluntário. O recadastramento permite isso. É necessário trazer algum documento? Queria saber também os horários e os dias. Pronto, a documentação para o recadastramento é a mesma documentação do cadastro, principalmente se você mudou o domicílio, você precisa trazer um novo comprovante de residência, você precisa trazer também a ficha de antecedentes criminais atualizada, porque ela tem uma validade de um ano, certo? No mais, os outros documentos, se tiver pendente, séricos de RG, séricos de CPF, você precisa também atualizar, certo? E corrigir essa pendência. Só confirmando dias e horário. De segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite, no setor de humanização aqui do UZE. Qual a importância do trabalho voluntário aqui no UZE? O voluntariado também é assistência, também é cuidado, um cuidado ampliado. A gente sabe que os pacientes que estão hospitalizados, eles não têm só demanda de medicação ou demanda de fluxo médico assistencial, né? Você tem voluntários com uma série de carências, de necessidades, assistência religiosa, assistência lúdica, atividade lúdica, é uma forma de cuidado também, alimentação, distribuição de higiene, visita pastoral e ações programadas, festivas, que são alusivas às datas comemorativas do calendário da saúde. Então, o voluntariado é fundamental porque ele amplia esse cuidado para o paciente que está hospitalizado. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que atualmente cerca de 200 voluntários atuam aqui no Hospital de Urgência de Sergipe. Voltamos ao estúdio. Se você puder ser um voluntário, é sempre bom, você vai estar ajudando as pessoas. O nosso Coxinha, Coxinha, as pessoas estão mandando mensagem e perguntando por que eu não falei em você ainda hoje. Então, o nosso Coxinha também é voluntário lá do Hospital do UZE, né, Coxinha? Beleza, parabéns para você.